Durante a Guerra Fria, a União Soviética manteve várias bases secretas espalhadas por todo o seu vasto território. Eu já trouxe ao canal algumas dessas instalações, como por exemplo a antiga base aérea secreta de Capuz Neyar, onde de lá foram lançados os primeiros mísseis balísticos soviéticos, que tinham uma enorme influência tecnológica nazista por trás, os famosos foguetes V-2, por volta de 1947, que mais tarde teve uma ligação direta na criação de foguetes para a realização do projeto espacial russo. Hoje eu trago a história de uma ex-base ultra-secreta soviética, construída dentro de uma montanha que até hoje guarda vários mistérios, localizada na fronteira com Alasca, no Estreito de Bering, considerada a base mais próxima e mais perigosa para o seu rival ideológico, os Estados Unidos, chamada de Anadir I. Estamos na região da Chukotka, uma península situada no extremo oriente da Rússia, na zona polar do planeta, com Alasca como vizinho, local de vegetação baixa, grandes campos e montanhas, divididas por dois mares, o mar de Chukty e o mar de Bering. Frio e neve praticamente o ano todo, de setembro a maio, onde em janeiro pode chegar a caça dos menos 40, e no verão, que dura de julho a agosto, temperaturas de 8 a 18 graus positivo. O centro administrativo da Chukotka fica na cidade de Anadir. A península hoje tem aproximadamente 50 mil habitantes. Parte da população vive da caça, pesca e criação de renas, como os Chuktis, povo nativo da região que viveram muito tempo como nômades, e com um costume que chama a atenção de comer carne de rena crua, que é algo bem raro de acontecer nos tempos atuais. Porém, a região é rica em petróleo, gás natural, carvão e ouro, que atraíram russos e ucranianos, que migraram para a extração dos recursos naturais. No início dos anos 2000, a região da Chukotka teve como governador Roman Abramovich, o oligarca russo, dono de petrolíferas, mineradoras, que lucrou muito por lá. Porém, ele melhorou a infraestrutura da região e é muito querido pelos moradores até hoje. Em 2003, ele comprou o Chelsea, o time de futebol inglês. Dado esses fatos e familiarizando vocês a região, agora vamos entender o contexto histórico para a criação de uma base tão bem escondida neste lugar. No final da década de 50, era uma época onde as tensões da Guerra Fria só aumentavam. Com a Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, junto da crise dos mísseis, mísseis dos Estados Unidos na Turquia apontados para a Rússia, Tudo isso aconteceu entre 55 a 62. Foi durante essa época que Nikita Khrushchev, o então secretário-geral da União Soviética, olhou diferente para a região da Chukotka e resolveu construir lá uma base para lançamentos de mísseis intermediários, apontados para o território dos Estados Unidos. Reza a lenda que a base só começou a ser construída em 58, depois que Khrushchev disse aos americanos o seguinte, Temos mísseis até na Chukotka, que só ficou pronta em 1961. Ou seja, quando ele ameaçou dizendo que tinha, na verdade ele não tinha ainda os mísseis na Chukotka, mas correu para construir logo. Talvez por conta disso, ele escondeu tão bem, já por ter avisado antes onde iria construir a base. O local escolhido para a construção da base foi a 40 km de distância da cidade de Anadir, um local de difícil acesso e no meio das montanhas. O nome oficial foi dado, Anadir I, também conhecida como Mangadan I, ou também Objeto S ou Gudin, mas era conhecida popularmente como o portal ou o buraco. Você já vai entender o porquê. Esses vários nomes foram criados para confundir a inteligência estrangeira. Oficialmente a cidade era conhecida como Anadir I, mas muitas pessoas chamavam de Gudin, era o sobrenome do coronel encarregado da construção do local. Quando concluído a construção da cidade, ele atirou em si mesmo. Ninguém sabe o porquê e ninguém sabe se foi isso mesmo que aconteceu. O mais incrível foi essa base ser inteiramente construída dentro de uma montanha, com um labirinto de túneis, que levou 4 anos para ficar pronta. Existem duas entradas para o túnel, que leva à instalação, a entrada 14 e a entrada 15. Não se sabe o porquê desses números e também não foram encontradas outras entradas. A extensão dos túneis é de aproximadamente 1 km, dividido por várias salas, que foram abandonadas em 2002, junto com toda a base. Praticamente todas as salas ou câmeras estão vazias. Outras, curiosamente, estão seladas, onde ninguém sabe o que esconde por trás. O objetivo principal da instalação era o armazenamento e manutenção de ogivas nucleares para sistemas de mísseis de médio alcance, os RS-D-10, onde de lá poderiam atingir o Washington DC. A base também servia para aviação de longa distância, já que próxima da base ficava o aeroporto de Anadir e também auxiliava no abastecimento de aviões bombardeiros, que em menos de 30 minutos já estariam em territórios americanos. Ao lado da montanha, existia um complexo criado para os militares e suas famílias, com apartamentos, casas, mercados, escola, hospital, dentista e até um parque. Ou seja, o básico para se aproximar de uma vida normal, na medida do possível. Mas quem vivia lá era bem remunerado e tinha privilégios de acordo com a política soviética. Mesmo em épocas difíceis, não faltava nada nos mercados da cidade. Relatos dizem que tanto os construtores da base, quanto os moradores, não sabiam exatamente onde se encontrava no território soviético. O que separava a vila dos militares da base era um enorme portão, que as pessoas diziam que parecia mais uma passagem para outra dimensão. Por isso o apelido popular, o portal. De fato, os militares entravam na base de carro até certo ponto, e depois continuavam caminhando até passar por uma cancela. Lá dentro, existia um sistema de oxigenação do ambiente, levando o ar de fora da montanha para a base. Foi encontrado também o que seria uma central de rádio e muitas salas vazias. Não preciso dizer que existia aquecedores, pois com os relatos utilizados para a produção desse vídeo, foi descrito que lá dentro, era úmido e fazia 10 graus positivos. Dentro da base, existia trilhos reduzidos para ajudar na remoção de dejetos. Muitos russos acreditam que existiam experimentos com aliens ou algo do tipo por lá. Mas isso se encaixa mais em lendas urbanas e faz parte do folclore local. Principalmente pelo fato de existir câmaras seladas, que deixam a imaginação trabalhar para saber o que teria por trás. Logo após o desligamento da base e a retirada dos militares, nascia mais uma cidade fantasma, e como sempre, saqueadores entravam no local e roubavam tudo que achavam de valor. A Nadir-1 foi mais uma das instalações que sobreviveram após o fim da União Soviética. Foi de 1961 a 2002. Existe um turismo para visitar essas instalações. Claro que com um guia local e tudo mais. Mas é algo que para quem tem muita grana sobrando. Não pela excursão turística em si, mas pelo difícil acesso à região e uma logística nada fácil. Se você vai até lá, não importa como, não vá até a base sem um guia. Você pode facilmente se perder entre os túneis. E aí, curtiu o vídeo? Quer mais conteúdos como esse? Fique à vontade para se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. Eu já fiz outros vídeos sobre esses assuntos aqui no canal. Se você curtiu esse, com certeza irá curtir os outros. Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti